Eu vou fazer uma chuta, preste atenção pra você não errar no pedido, hein? Big Mac, batata grande, refrigerante grande, tá bom? Eu vou querer um Mac Niffy. E você, vai comer o que é? Eu vou comer a danada. Vou lá comprar um lanche de vocês. Isso aí, vai, Linho. Cara, que demora, cara. Tá vindo já, tá vindo já. Cheguei. Amor, você não vai acreditar. Cadê ele? Aqui. Aqui, sanduíche que eu achei lá no Carrefour, 4,49. Muito mais barato que aquele hambúrguer que tu pediu, aqui. Aí, ó. Teu com presunto, meu filho. O meu é com peito de peru que eu tô, né? Levando sério adianto, né? Aí. Cai pra dentro, moleque. Vambora. Não vou comer isso, não. 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 Se recusa a comer, que negócio é esse, Tia? Que negócio é esse? Ô, Leonardo. Ô, que falta de respeito ter comida, porra. Não, não vou comer isso, não. Ô, Tia, Linho. Não acredito, não acredito, filho. Não, não acredito. Não acredito que vocês vão fazer isso comigo. Vamos embora, vamos embora. Na praça de alimentação. Vamos embora, eu tirei. Eu andei pra caraca pra comprar esse ano. Vamos embora, eu tirei. Porra. Ó, se for embora, chinelo vai cantar. O chinelo vai cantar. E vai cantar mesmo, vambora. Vambora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Eu vou comer os três, porra. Vou comer os três. Tô nem aí. É. Mole, no meu tempo não tinha isso, rapaz. Eu comia o que minha mãe me dava, porra. Hmm. Hmm.